Nós já vimos anteriormente que a determinação do sexo na espécie humana ocorre pela combinação de dois cromossomos sexuais diferentes. Para a determinação do sexo masculino ocorre a combinação do cromossomo X, que tem origem materna, vem do óvulo, com o cromossomo Y, que veio do espermatozoide, fazendo a combinação XY, desenvolvendo assim o sistema reprodutor masculino. Então nós vamos observar agora a anatomia e o funcionamento desse sistema reprodutor. Vamos lá? Os sistemas reprodutores possuem três funções básicas. A primeira, a produção de gametas, realizada pelas gônadas. No masculino são os testículos. A segunda, a liberação dos gametas, que ocorre pelas vias espermáticas. E a terceira, a cópula, que consiste, neste caso, na colocação dos gametas dentro do corpo da fêmea. Essa função é executada pelo pênis. Por que os testículos ficam fora do abdômen? A bolsa escrotal aloja os testículos com a principal função de manter a temperatura da produção de espermatozoides mais ou menos 2 graus abaixo da temperatura média normal do corpo. As enzimas que participam do processo de produção funcionam a essa temperatura mais baixa. Daí a posição dessa bolsa fora do abdômen. Com a construção muscular que regula a temperatura com o movimento, aproximando ou afastando os testículos do corpo. Os testículos são as gônadas masculinas. Apresentam um formato oval com mais ou menos de 3 a 4 centímetros no eixo maior. É responsável pela produção dos espermatozoides e de hormônios, como a testosterona. Internamente, os testículos apresentam um sistema de túbulos seminíferos, envoltos por uma túnica de tecido conjuntivo, que também organiza internamente os túbulos enceptos. Os túbulos seminíferos, embora tenham uma espessura quase capilar, apresentam uma parede proporcionalmente grossa, formada pelas células da série espermática que formam os espermatozoides. A espermatogênese será detalhada em outra aula, mas alguns detalhes já merecem comentário. Dando suporte à série espermática, estão as células de Sertoli, responsável pelo controle da maturação, sustentação, proteção, nutrição e outras funções. A espermatogênese envolve uma série de transformações das células, envolvendo mitoses, intérfases, meiose e diferenciação celular. Entre as paredes dos túbulos seminíferos, no interstício, estão as células intersticiais, antigas células de Leidig, produtoras de testosterona. O epidídimo reúne os túbulos seminíferos num tubo só e se transforma no ducto deferente, que vai conduzir os espermatozoides para dentro do abdômen. O ducto deferente vai de dentro da bolsa escrotal, junto aos testículos, do epidídimo até a entrada da próstata. No final do ducto ocorre uma dilatação denominada ampola. A vasectomia é um método de esterilização tratado como anticoncepcional. Consiste na interrupção dos ductos deferentes, impedindo a passagem dos espermatozoides em direção ao ducto ejaculatório. Neste esquema, você pode observar que apenas o trajeto percorrido pelo espermatozoide é interrompido, não havendo alteração, modificação ou dano aos testículos. Dependendo do processo e do tempo em que a vasectomia foi feita, ela pode sim ser revertida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.